A Polícia Federal em ação conjunta com o IBAMA está atuando desde o começo do mês de junho no noroeste de Mato Grosso, combatendo a extração de madeira e garimpos clandestinos em terras indígenas. Nesta quarta-feira, dia 22, foram destituídos dos serviços 15 caminhões carregados de madeira na terra indígena Aripuanã, na região das aldeias Taquarau e Divisa, além de três tratores e três motos. A Operação Unipresente também atuou nos seguintes locais. Garimpo no Rio Roosevelt, onde foram inutilizadas seis balsas, um caminhão e três motos. Garimpo na terra indígena Aripuanã, no ponto do Tamari, inutilizados seis motores e uma pá carregadeira. Somente neste ano, já foi realizada uma ação na mesma localidade que havia desmantelado o garimpo e agora a ação reprimiu a tentativa do retorno da atividade garimpeira. Esse ponto também foi alvo da Operação Ato Reflexo, que resultou na prisão de um servidor da FUNAI e um cacique que recebia 20% de todo o ouro extraído da terra indígena. A escolha das localidades fiscalizadas foi feita através de monitoramento via satélite no sistema Planet, que é capaz de detectar desmatamentos em áreas tão pequenas quanto um quintal de uma casa. Unipresente é uma operação contínua na qual atuam em conjunto a Polícia Federal e IBAMA, pertencente ao programa Guardiões do Bioma do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto